Oi, Solange! E aí, gostoso? Nossa senhora! Tá atrasou um pouquinho. E aí? Eu tô atrasada. É? Oi, gente, tô atrasada. Você pode tudo aqui, minha filha. Mas ela pode atrasar. Não sei se vocês não têm noção. Oi, povo! Vocês não têm noção do que eu passei pra chegar até aqui. Tenho até medo. Esqueci a mala. Eu tô aqui com inveja de vocês. Vocês todos nesse clima de Cancun. E eu vim com a roupa de chão. Se eu disser pra vocês que eu esqueci minha mala, saí de Paragomina. Lá no Pará, fiz um show aí todo dia. Vim com a roupa do show mesmo. Pois é, mas sabe que bonita, né? Você vai passar um pouco de calor. Coisa boa. Linda, se sou eu que saí de lá longe, vem assim, eu ia chegar até o canal. Que coisa boa. Vamos começar com uma brincadeira bem gostosa. Hum, como? Eu nunca. Aquela brincadeira eu nunca. Ah, no YouTube bomba isso aí. Agora é a hora do eu nunca de verão. E o Multishow separou as situações e aquele negócio. Quem já tiver feito pelo menos uma coisa perde. E aí bebe. Tem que beber um shot. E a shot do que? Um shot... De um... Ah, um shot. Deixa. Ah, eu vou pegar aqui. Vou pegar o meu. Só pra você. Eu nunca. Eu confio no que o Multishow preparou. Eu vou beber sem saber o que que é. Sério? Sem cheirar. Tá. Deixa eu tirar a bala. Eu nunca fiz tererê no cabelo na série de verão. Não. O que que é tererê? Eu nem sei. No cabelo, meu amor. O que que é tererê? Já fez? Tererê. Você nunca fez tererê no cabelo? Não. Eu fiz aquele trem lá de botar no cabelo. Não fiz. É tipo dread? É. Explica o primeiro. Tipo dread. Tipo dread. Aquelas trancinhas que você coloca. Um... Miçanga. Uma miçanga. Uma coisa bem bacana. Enfeitar. Não. Não. É só a mulher que faz. Homem também. Homem também. De repente essa sua franja aí ficaria bem bacana. Você não tá indo pra Salvador? Tá indo pra Salvador. Lá eu faço tererê. Lá eu faço tererê. Vamos lá. Segunda. Eu nunca joguei frescobol na praia e atingi alguém sem querer. Frescobol, aquele assim? É. Frescobol, raquete, bola. Vou dar mais ouvido pra vocês aqui, ó. Lá. Eu nunca fiz. Duas de uma vez? Eu ainda tenho. Vai. Tá bom. E aí, Gabi? Você já fez? Pode ser jogando bola. Frescobol eu nunca joguei. Jogando bola dá pra acertar. Gente, olha a minha cor. Olha a minha cor. Você acha que eu vou pra pra praia? Não vou. Eu acho que nunca atingi ninguém porque você foi muito bom no esporte. Você? Boa demais. Mas eu acho que nunca atingi ninguém não, sabia? Sério. Vamos lá. Eu nunca esqueci de passar protetor solar e fiquei igual a um camarão. Nossa, é todo dia. Aí é verdade. Eu também já. Olha, tá forte. Até pegar mais outra. Apesar de que eu tenho melanina aqui um pouquinho, mas assim, já fiquei vermelha. Já. E eu fico muito branqueada, mas já fiquei vermelha. Eu sou muito branca, eu sou muito branca. É verdade, você é branquinha, né? Pega o bronze, fica o camarão. É branquinha. Eu nunca furei o olho de um amigo, de uma amiga no velho. Olha, vou até tomar mais uma aqui, ó. Já, cara! Você já, cara? Mas não vou falar. Você já? Sério, não. Ah, não. Vocês estão escondendo o olho aí. Fura olho! Porque é uma amiga pra mim é um negócio sério. Mas no carnaval, no carnaval. Não dá. Todo mundo bêbado. E daí? E passar carnaval não é amigo mais? Não dá, não dá. Ah, mas aí carnaval pode. Enfim, então dá. Não dá. Você e sua trupe lá. Você e sua trupe. Eu nunca perdi a linha e gastei tudo que eu tinha com vendedoras ambulantes na praia. Não, eu levo de casa. Tá, que eu... Sabia que você ia beber. Sol, cara, Sol. Eu não. Minha cara, né? Gasta tudo que eu tinha no ambulante. Não, eu levo de casa. Com vendedoras ambulantes na praia. Tudo que passa eu quero comprar. Isso, você quer? Eu levo tudo. Vocês não tem noção. É óculos. Óculos falsos. É boné. Tudo, tudo, tudo. Quem nunca, né? Olha só. Já foi. Então vai. Pronto. Era isso? Acabou. Foi tranquilo, né? Quem sabe no final programa faz um mais pesado assim, né? Foi fácil. A Gabi perdeu. Gabi perdeu. Por quê? Porque eu bebi mais. Você bebeu menos? Você é o que... Eu bebi uma só. Eu bebi uma só. Era uma coisa muito boba. Ninguém perguntou quem já... Bebeu comigo. É, sei lá. Ela tava contando umas histórias aqui que olha... Ó, vamos fazer uma brincadeira? Não, ó. É lembrar os hits de verão. Ah, como que é isso aí? Fala uma aí que você gostava certamente. É... Um feat de verão. Deixa eu ver. Ah, é? O pessoal pediu o feat de vocês? Então vai rolar agora. Com essa que eu vou falar. Vocês sabem cantar... Mila? Ou Mi... Eu não sei. É, é. Lembra? Vamos. Vamos, vamos. Consegue? Ó o tom. Mila, pra você L stability. dai, Mila. Free mala. Mil e uma noite de amor com você. Na praia num bar com um farol apagado No rio abandonado e marcando alto astral Lá em Hollywood, pras de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Uhul! Aê! Vamos brincar? Vamos brincar aqui agora, hein? E aí, o que vocês acham de uma ceninha bacana? Será? É? Bom, já que a gente tá em Cancun, vamos brincar da roleta mexicana, então Caramba! Como é que funciona isso aqui, ó? A gente vai girar essa roleta aqui e tem várias situações Ó, vamos ver qual que vai cair Passou o já fazer, já Enviou o print pra pessoa que foi printada Ou seja, você pega o celular, tira o print da conversa Não, você enviou print pra uma pessoa que foi printada Printada! Ai, gente! Tirou o print, só que você mandou pra ela Você ia mandar pra sua amiga, mas mandou direto pra ela Como é que faz isso, gente? Já aconteceu com você? Não, nunca É comigo já Faz, faz aí Como é? Faz Não, a pessoa me mostrou uma conversa Pera aí, meu filho O quê? Com sheet Tem que colocar o chapéu? É E aí? Ó, e daqui a pouco a gente vai rolar essa roleta direito, hein? Pera aí, vou tirar isso aqui Vamos lá Bom Faz de conta que... Eu sou a pessoa Eu fui a pessoa que foi printada Você foi a pessoa que foi printada Eu tô com o celular aqui Beleza Você falou o quê pra mim, Gabi? Você falou o meu... Ah, sei lá Você me dá uma condição aí Me dá uma condição Fala, você vai no show, Gabi? A gente tava tendo um caso Não, não tava? Tava sim Mas no meu caso não tava Não, faz de conta que tava Ah, ok Mas beleza Pra eu ficar melhor no ego Aí você ficou no caraca Ela me deu, ela me deu bola E eu falei, preciso mostrar pra alguém Tá, então vai Aí eu fui lá E eu preciso encaminhar, né? Encaminhar a conversa Que é a mesma coisa que printar, enfim Aí, ao invés de eu mandar pro Chris Eu mandei diretamente pra ela E ela, ué, mas... Caraca, e aí? Você acabou de fazer isso? Acabei de falar com você? Encena logo, encena como é Encena, vai Encena? Ok, beleza Eu tô mandando aqui, ó Tô escrevendo Tá Ah, eu te acho gatinho Tá, sim Não, é que eu já tô encenando, ó Já Mandei pra você Aí mandei áudio Falei, Gabi Isso aqui era pra eu mandar pro meu assessor Pra ele saber se você vai no show pra te dar um convite Deu uma desculpa que não tinha nada a ver Essa só eu printando e mandando pra sol Mas cadê o sotaque mexicano? Essa só eu printando e mandando pra sol Não, mas... Miga, amiga, que tal? Olha só, que canalha Printou na conversa comigo Mandou para mim mesma Olha aí, gente Ele queria me expor, amiga Como... Como eu vou fazer agora? Nossa, vamos lá Chegou a hora da Gabi, então Ela que vai fazer Ai, deixa eu... Tá aqui... Eu não sei o que é isso Ó, calma aí Vai lá, vai lá, vai lá O crush visualizou O crush visualizou E não respondeu Como elas... Como elas... Como elas... Como elas... Como elas... Que estás fazendo? Que é mais importante que mim? Muchas coisas... O que estás fazendo? Não sou sua mochacha! Comendo pizza! Conversado com outras Tomei Quem é sotra? Outras, várias Sotra? Não é possível Gente, ela não é possível É possível Caraca! Não quero mamar Essa coisa vai acabar A usurpadora Você tirou? Ah... Vai você agora ou só, hein? Você foi ao banheiro É minha cara Não, não Gente, eu acho que eu sou rainha De ir no banheiro Principalmente de aeroporto, né? Imagina Por lá, então Mas esse chapéu aqui Olha, parece sertanejo Olha, você chega Segura aqui, Gabi Vai, vai Você entra no banheiro Porque eu... Sabe, gente Eu já chego assim, ó No limite No limite Aí vai lá, descarta Aí termina Tem aquela coisa de você Você olhar Porque você tem que olhar Para ver o estrago Que você fez, né? Tem que ver, vai lá Aí você olha Tal Aí você vai olhar E tinha gente esperando Já lá fora E a descarga Que não funciona Cadê? E o desespero O desespero Agora, Ima, eu vou piorar para você Foi na casa de alguém isso Na casa do boy Primeira vez que você foi lá Não, não rola Não faz Não consigo E o desespero Não, sabe o que é que faz? Eu não sei falar Tu não sabes Agora eu não caro E aí, sabe qual é a saída? Vocês já saí Que eu faço isso Eu disse A gente está podre Em banheiro Você não tem ideia E aí eu saí Bom, então tá Nem deu para usar Então beleza, gente Depois da saída Vamos chamar aqui Em ritmo mexicano MCGW Ritmo mexicano Vamos dançar? Não Vamos então Dança você também E aí E aí E aí E aí E aí